oi povo, oi povo, mudando aqui de assunto agora, ai, eu tô muito me amando ruiva, meu sei, eu tô aqui depilado, quem ainda não tá participando, bora trabalhar, vamos pro sorteio, a foto tá no meu feed, só procurar, ó, quem vai ser o ganhador da maleta de maquiagem, cheio de maquiagem e o iPhone lacrado na caixa, iPhone 11, quem vai ser o ganhador, tá aqui esperando, gente, ó, são três prêmios, a maleta, as maquiagens e o iPhone, quem for maquiador, maquiadora, dá até, ou então quem tem muita maquiagem, mais de 3 mil reais de maquiagem, dá pra você que tem o sonho de começar a ser maquiador, maquiadora profissionalmente, depois que tudo isso passar, isso já dá pra você começar, entendeu, que tem muita make aqui, e o iPhone lacrado na caixa, pode ser seu, tá esperando por você, presta atenção, é só ir na foto oficial, que tá aqui no meu feed, comentar ou um emojizinho de algum que você quiser, comentar o nome de uma cor, o nome de uma fruta, ou uma letra, e seguir todos os patrocinadores, bora seguir os patrocinadores e já tá concorrendo, é muito simples, meu amor, muito simples, tá, ai, graças a Deus, eu nunca ganho, quem sabe não é sua vez agora, querida, hã, pra cima, vamos lá, querida, a sorte é cega, viu, bate na sua porta, você nem espera, bora lá pro feed, gente, gente, eu tô fazendo um milho cozido aqui, fazendo tudo, tô fazendo nada aqui, quem tá fazendo é eu, sai fora, eu tô fazendo um milho cozido, gente, daqui a pouco eu mostro a vocês como vai ficar gostoso, viu, hoje, daqui a pouco eu não sou o cunzelata, né, ó, gente, vocês sabem que eu tô funcionando regueira, ó, a babese fortalece, ela é do reggae, viu, meu amor, ela dança o reggae brabadeiro, menino nos bar, minha filha, quando tava, antes esses babados, ela ia pros barbadeiros, dançava reggae, se acabava, não era babese, os caras, como era dança, mulher? Né dos machos. Na onde? Né das macharias. Tu lançava reggae, era? Era. Eita, ela é boca desse óleo, mulher, ela é brocação, viu? Gente, ontem eu não apareci aqui, porque eu também soltei dois feeds, né, meu amor, inclusive você ainda não, ai, esse espinho horroroso aqui, inclusive você ainda não foi lá, marcar as amigas, vai lá, né, que eu me acabei fazendo feed pra vocês, vocês nem me valorizaram, vou esperar a valorização de vocês, meus seguidores. Ai, mandar também aqui um beijo muito especial pra você que não me segue, não gosta da minha cara, mas todo dia tá aqui nos meus stories, batendo ponto, assistindo, vendo o que eu postei, só bato uma parte da minha vida mesmo, muito obrigado, isso é muito importante, porque aumenta minhas visualizações, aumenta a minha audiência, viu, cara? Obrigado. É, meu amor, o São João passou, né, mas a bagaceira tá aqui pra eu limpar. Aqui, olha, mulher, tem que tirar isso aqui tudo, olha os fogos. É, fofo, eu tô lenhada, eu tenho que fazer essa arrumação, né, Soninho, me ajuda, Soninho, a parede de casa que tá chovendo, não é nem. Tu ia me ajudar, né, Fada? Hã? Mulher, me ajude. Meninas, tirei minha tela, só mostrar pra vocês como ela é, ó. Ela é cabelo humano mesmo, né, lembra do vídeo dos rebeldes que eu fiz? Que eu usei então, ele era todo loiro, aí eu pedi pra pintar, foi o homem que pintei, não lembro, pra poder ficar o cabelo da Roberta, que eu fiz a Roberta. Olha como ele é, e ele é um monte, ele é cheio, e ainda tem mais no salão, da minha amiga que eu deixei lá mais umas telas dessa. Olha como ele é tudo, babado, né? Choque. Deixa eu dizer a vocês, compram uma mesinha, aquelas mesas de bar, de plástico, só pra quando me dá saudade dos barzinhos com as amigas, eu sentar nele e tomar a minha vodka, ó, só pra quando me dá saudade assim, ou seja, todo dia. Meninas, eu tenho esse rabo aqui também, ó, que é choque, ó o tamanho, e filha do salão Miss Meio, Salvador. Olha o choque, vocês lembram? Quando eu usei ele, ele é tudo. Gente, já tomaram de vocês hoje o ácido hialurônico? Não, o meu acabou, gente, o meu último sachê hoje, o meu vai chegar hoje ou amanhã, que eu assinei o Prime, então chega todo mês aqui em casa, o meu ácido hialurônico, como eu já falei, tipo um botox, gente, entendeu? Pra, como é, linhas de expressões, o bigode chinês, ajuda em muita coisa, é só que, gente, isso aqui é um produto extraordinário mesmo, porque vê resultado, e eu tô tomando. Vamos zap, hein? Passada, só um zap zap. Eita, menino, o que é coleção de presilha, menina? Ela tem? Menina, as foveiras ficam em soque com essa daqui, meu amor, é muito tudo, é muito eu. Minha, ela mostrou as coleções dela, gente. Me tirei a foto aqui. Mentira. Oi? Foi eu ontem. Mulher, como você tá? Como ela é estourada, minha filha, o whatsapp dela, gente, bombando de bofe. Eita, olha, menino, só chega no mensagem, eita. Mulher, é muito estourada, gente, eu tô passada no zap. Ela é pipoco, viu? É o que? É o que? O que? Ela comprou pelo zap, gente, eu tô passada. Gente, mulher, olha, não deve me importar, eu tô sem chão. Tá no zap, gente, chega. Mas aqui quem botou foi o Sion. Menina do céu. Não, não, é o Sion aqui, ó.